Não, na verdade, não teve nenhum momento fácil. Pra mim, é como se fosse, vamos dizer assim, é uma droga hoje em dia pra mim o jiu-jitsu. E a proposta, a nossa filosofia de trabalho é formar um cidadão. E a proposta, a nossa filosofia de trabalho é formar um cidadão.